Música Eu vou mostrar meu livro Revista Procurando Memo Especial Inédito do Filme Aqui tem o Crush Aqui tem o Subarões na capa E aqui tem o O Marlinha Dory E ele é aqui Procurando Memo Especial Inédito do Filme Coleção Doce Contendo Bastidores de Aventura no Fundo do Mar Megapool Revista Procurando Quadrinhos, jogos, passatempo de tubarão R$12,00 da editora Abril Diz Netflix Vamos ver a Três A Três é para reportar Que a Três já tem a Dory do Mundo E tem o Marlinha Vamos ver como é Três Três tem os capítulos Tem a Dory E é tudo sensato Aqui está falando sobre os personagens Tem o Marlinha, a Dory, o Crush O Skijo, o Leo, o Gurgle, o Adeb, o Bolota, o Gurgle e a Pearl Aqui está falando sobre o Subarão O Bruce, o Hunter e o Trump E aqui como chegar? E aí o Cristo A resposta é quase E aqui tem o Marlinha E aqui é para recortar Aqui é para recortar todo mundo Para pintura Para pintura Os móveis Os móveis E aqui Confugir de um tubarão Confugir de um tubarão É O que o Frederick É E aqui tem o que achar esse E aqui tem que achar esse Eu se escurei Eu se escurei Agora E aqui Configou bonif E aqui tem ele, a história E aqui pra desenhar ele Aqui tem que contar com os termos de aqui pra conectar Aqui é o chute da memória O chute da memória E aqui a história E aqui como desenhar ele Olha, eu criei meio de dois E daqui mais personagens Tem as águas vivas, as estrelas E tem mais histórias E tem o que pintar e o que tá de errado Os olhos dele, ele coloca no chute da bolha E de pintar neles, tá feito uma bolha E isso daqui é o cenário E o águas que nós temos Isso que é pra brincar no cenário Então tem que ter gostado E aí E aí Não.